Michael Marques de Souza, de 32 anos de idade, saiu de uma festa visivelmente embriagado quando perdeu o controle do veículo, bateu em uma placa e subiu em cima da calçada no cruzamento da Rua 20 com a Avenida Mato Grosso. Michael Marques de Souza foi preso e encaminhado à central de flagrantes. Ele pagou fiança e foi liberado em seguida.